E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Danny News. Esse é para fazer um rápido apanhado de uma notícia importante. O Trump propôs um novo plano de paz para a questão Israel-Palestina, que já gerou uma série de polêmicas. Se você quiser, dá uma olhada numa live que a gente tem a respeito disso, que foi feita agora, aí recentemente, finzinho de janeiro, começo de fevereiro, em que a gente aprofunda um pouco mais o tema, tá? No vídeo curto, a ideia é pontuar esse acordo. Mas se você quiser contexto, precisa dar uma olhada no vídeo que é mais longo, que é onde a gente conseguir explicar toda essa questão. Em resumo, Israel foi criado em 1948 pela ONU em um território habitado por um grupo chamado palestinos. Palestinos são árabes, na sua maioria muçulmanos, apesar de não ser sempre muçulmano, enquanto os judeus são tanto uma etnia quanto uma religião nesse sentido. E depois de uma série de perseguições aos judeus, foi criado o Estado de Israel, ainda muito na sombra do holocausto. Este Estado não foi bem visto pelos vizinhos. Isso foi visto como uma intervenção, como uma invasão, como uma injustiça. E ao mesmo tempo, os judeus vinham de uma perseguição histórica, em que se eles não tivessem um Estado, ficava difícil de garantir a sua sobrevivência. O fato é que isso gerou uma série de conflitos. No primeiro conflito, entre 1948 e 49, Israel resistiu a um ataque e se expandiu. Essa expansão foi aceita pela ONU, porque foi uma espécie de autodefesa. Então o mapa, que é o resultado da expansão de Israel de 1949, foi aceito. Em 67, Israel atacou primeiro, julgando que estava novamente ameaçado pelos vizinhos. E ao atacar, conquistou do Egito a península de Sinai, da Síria as colinas de Golã e dois territórios onde surgiria o Estado independente palestino, futuramente, que era o território da Faixa de Gás e da Cisjordânia, incluindo a cidade de Jerusalém e a questão do Rio Jordão. Jerusalém tinha ficado dividida na Primeira Guerra, aquela de 48 e 49. E Jerusalém é sagrada para judeus e muçulmanos e tinha ficado ao meio. Em 67, Israel anexou todos os territórios palestinos e aí acaba tomando posse disso tudo e começa a ocupar esses territórios, inclusive com colônias agrícolas, pessoas que se mudam para lá e criam raízes. Então daí para frente cria-se toda uma questão com a presença definitiva de Israel em territórios que a própria ONU não reconhece como seus por direito. Em 73 houve um ataque dos vizinhos, em que Israel, derrotado militarmente, ainda assim sobreviveu por força de pressões estrangeiras, em especial dos Estados Unidos, que viam que naquele momento Israel era um aliado importante no Oriente Médio, além da influência que a comunidade judaica tem historicamente nos Estados Unidos. Tudo isso muito por alto. Te convido para ver a live de novo. Então em 73 Israel manteve esses territórios e aí os palestinos percebem que não vai ter como reverter isso militarmente numa guerra tradicional e começa uma fase de muita resistência palestina ao domínio de Israel e esse domínio vai se intensificando. Nos anos 90, entre 93 e 95, surgiu o que se chama hoje de Acordos de Oslo. Na verdade são dois acordos, surgiram esses dois acordos. Oslo I e II, Oslo onde foi assinada a capital da Noruega, e esse acordo previa a existência de um Estado palestino reconhecido por Israel, com um governo próprio eleito democraticamente chamado Autoridade Nacional Palestina ou Autoridade Palestina. E por este acordo Israel aos poucos transportaria, ou transferiria, melhor dizendo, essa autoridade para os palestinos. Seria o começo de um projeto de paz que também não vingou. Mas a partir dali há um governo palestino e territórios administrados pelo seu governo. Qual é a novidade e quais são as polêmicas do atual acordo? Novidade. Os assentamentos, as tais colônias agrícolas que Israel foi construída em território palestino e que sempre foram um grande obstáculo para os palestinos aceitarem a paz, os assentamentos eram considerados de certa forma ilegais. Pelo acordo proposto pelos Estados Unidos, legaliza-se os assentamentos. Israel anexa também o vale do Rio Jordão, que é uma das poucas fontes de água da região. Jerusalém fica como capital de Israel. Os palestinos podem até ter a sua capital numa periferia de Jerusalém, mas não é uma exata Jerusalém. Então haveria um Estado palestino dentro de um Estado judaico e muito partido. E exige-se que o Hamas, que é um dos grupos de resistência palestina, considerado terrorista por Israel, vamos falar disso num outro vídeo, exige o desarmamento do Hamas. É muito improvável que isso tudo dê certo, porque é muita concessão do ponto de vista dos palestinos, dificilmente o Hamas vai aceitar se desarmar e ao mesmo tempo perder o Jordão, legalizar os assentamentos. Tudo isso é muito difícil. Mas esse é o tal acordo que a mídia reverberou. Então se você conhece já a questão Israel-Palestina, ele faz bastante sentido no sentido de você conseguir visualizar, entender o que está em jogo. Se não, eu te convido para assistir a live. Está aqui no nosso canal, é de graça. O objetivo aqui do Dani News é ser mais pontual. Na live a gente pode falar uma hora sobre as repercussões desse tema. Fica colocada aí essa questão para vocês e fica o convite. Uma última pergunta. Poxa, mas os Estados Unidos podem propor um acordo assim? Como é que isso foi? Sim, os Estados Unidos podem, pela noção de poder, no sentido até da força, a maior potência do mundo. Eles são árbitros dessas questões. Romper com os Estados Unidos tem uma série de outras consequências. Eles puseram esse plano em marcha e Israel já aceitou. A última polêmica. Nenhum representante palestino foi chamado para esse acordo. Então, é quem diga que nem acordo é. Como é que você faz com isso? As outras polêmicas, as outras questões, vem dar uma olhada na nossa live, que é muito assunto para falar em 5 ou 6 minutos. Mas para quem tem já essa base toda, fica o comentário aqui. Dá para colocar ele em contexto. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Voltamos em breve com mais um vídeo para vocês. Dá uma olhada também no Clube do H.O. Abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri